Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Rodrigo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre os 5 youtubers que estão perto de ganhar a placa de rubi do YouTube. A tão desejada placa de 50 milhões. E eu ainda estou esperando a minha de 100k, tá bom YouTube? Manda pra mim. Mas como sempre eu conto com você aí para estar explodindo o like. E se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, tá bom? Eu estou começando a produzir uns vídeos melhores e tá show o canal, tá bom? Então eu conto com você para estar conferindo todos. Então é isso e vamos logo para o vídeo que esse vídeo tá muito foda. Em quinto lugar, Vanos Gaming. Esse canal tem um conteúdo sobre games e ele é lá do Canadá. Ele foi criado em 2011 e hoje está com mais de 20 milhões de inscritos. O total de visualizações desse canal é em torno de 6 bilhões e 700 milhões de reproduções. Seu vídeo mais popular é o vídeo chamado Momentos Engraçados do GTA V. Que hoje está com pouco mais de 36 milhões de visualizações. Esse canal ganha em torno de 17 mil inscritos por dia. E no seu melhor momento, ele conseguiu 1 milhão de inscritos em um mês. Em quarto lugar, Smoke. Esse canal é um canal de comédia e ele é um dos mais populares dos Estados Unidos. Eles criaram o canal em 2005 e hoje estão com mais de 22 milhões de inscritos. No total, eles têm mais de 850 vídeos. Que junto, somam mais de 6 bilhões de visualizações. E em terceiro lugar, é Yermius OMG. Esse canal aqui de agora é um canal de games e ele é o maior canal da Espanha. Hoje o seu canal principal tem mais de 23 milhões de inscritos. E no total, ele tem mais de 5 bilhões de visualizações. Embora seus números estão diminuindo nos últimos meses, seu canal continua com um bom ritmo e está ganhando mais de 12 mil inscritos por dia. Em segundo lugar, Justin Bieber vivo. Muitos de vocês estão reclamando. Ah, Justin Bieber não é youtuber, ele é um músico. Mas você tem que lembrar que ele começou no YouTube, né? Hoje o seu canal está com mais de 27 milhões de inscritos. E por dia ele ganha quase 10 mil inscritos. Então isso quer dizer que ele está muito perto dos 50 milhões de inscritos. Em primeiro lugar, Olá, sou o Jermão. O dono desse canal é um chileno e ele é muito foda, velho. Se eu entendesse a língua de lá, eu errei pra caralho. E esse canal é o segundo maior canal do mundo, em termos de inscritos. Atualmente o canal principal dele conta com mais de 31 milhões de inscritos e 3 bilhões de visualizações. Só que já faz uns 3 meses que ele não posta vídeo nele. Ele também tem um canal secundário que está com quase 18 milhões de inscritos. Então, galera, infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Deixe aí nos comentários o que você achou sobre esse vídeo, a sua opinião sobre esse vídeo. E lembrando que eu conto com você aí para estar explodindo o like. E se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Como eu falei, eu estou começando a produzir vários vídeos aqui no canal, vai ficar show esse canal. Também eu gostaria que você me seguisse nas redes sociais. E os links vão estar na descrição. Então é isso, família. E até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.